Eu não sei se foi feito isso, não sei se foi feito aquilo. O cliente trouxe o carro pra cá, né? Na verdade, ele não veio como cliente, é um amigo meu. Eu mostrei no vídeo, ele desmontou lá fora o carro, daí viu que tava ruim. Que tava com folga pro caramba, né? O virabrequim tava... O movimento axial do virabrequim tava terrível. Esse aqui tá justinho, ó. Fui testado, tá vendo? Parece que empurrou pra cá e comeu. Esse tá justinho, o virabrequim estándar. Não tem folgas, tá? Folga é mínima. Existe uma folga, mas é mínima. E aí... Ele deixou tudo aqui no chão. Deixe ele aqui, ó. Largado, né? Aí eu falei, ah, deixa aí. Aí botei ali e fui montando, né? Tava sábado aqui. Hoje é domingo, tava montando sábado aqui. Sentado no chão aqui. E fui colocando... Anel no pistão. Daí botei a bronzinha de biela no lugar aí. Fui colocando, vira em cima. Falei, ah, vou fechando devagar aqui. Do meu tempo, do meu jeito. Até porque é difícil de torquear coisa no chão, assim, né? Mas como minha estante de motor tá ocupada com outro motor. E a minha bancada tá ocupada com dois câmbios. Eu não tenho nem onde montar. Eu não ia montar. Eu ia deixar ele vir montar. Ia esperar, só que daí ia enrolar pra ele e enrolar pra mim, né? Aí eu falei, ah, vou começar a montar aqui. Aí fui montando. De quem tava fazendo nada mesmo. Sábado de tarde, fui montando aqui. Botando, colando, fazendo. Montei a parte de baixo já. Só que aí tem... Eu ia botar o carro aqui. Meu carro tá sujo. Tem que lavar. Esse cabeçote aqui, eu vou mandar ele lavar porque... Claro, o serviço é dele. O carro é dele. Mas já que tá desmontado, lavar tudo. Esse parafuso de cabeçote mesmo, ele nem ia trocar. Mas ele ia comprar a nova, ele ia arrumar pra comprar. A junta tem no jogo de junta, mas isso aqui dá pra lavar tudo. Limpar com diesel, os carbonizantes aqui. Deixar limpinho. Deixa eu virar esse cabeçote aqui. Ó, esse cabeçote, eu acho que minha ferramenta entra nele. Daí se entrar, ó. Já vou mandar ele desmontar esse comando fora aí. Já tem retentor ali novo mesmo. E já tirar esses tuchos fora. E daí tirar esses retentores aqui e botar o novo que tem no jogo ali também. Pra pô, não vai fazer o cabeçote, pelo menos... O que dá pra fazer, fazer pra ficar limpo. O motor não sei o que eu tô fazendo. Se fosse eu pra fazer, eu já ia falar. Quem tem que fazer é esse cabeçote todo. Não tinha conversa. Só que o cara tá sem dinheiro agora. E ele tem um gol parado no ferro velho que foi trocar o motor. Nunca trocou, tem quatro anos que tá lá. Agora esse palo deu problema. A moto dele também deu problema. Eu falei, cara, tu tá arrumado. Então, eu tô adiantando pra ele aqui. Não é serviço meu, né? Ele ia fazer aqui e ia ficar me perguntando como faz. Então, eu já aproveitei. Eu já tava aqui sentado no chão aqui. Tava aí em cima do papelão. E falei, ah, tô fazendo aqui. Vou montando devagar aqui. Do jeito que der. Montei, torqueei. Fiz aí o que deu pra fazer. Viu se tava ali. Botei os pistões biel. Tá ok. Não é o melhor ambiente de montar o motor no chão, né? Tá escorado só num papelão. Mas... Vai. O chão não tá sujo e tudo. Claro, encardido, mas não tá sujo. Não tem terra nem nada pra poder contaminar ali. Eu também tava passando a mão no chão. Tava mexendo só no motor. Ó. Aqui tá sujo, mas ele tava limpo. Então, não vai ser prejudicial isso, não. Na montagem final. Mas é claro que é melhor botar na bancada. Até por causa das costas da pessoa. Não é mais da pessoa que tem problema nas costas como eu. É bom estar na estante e montar. Mas como eu só tenho um estante de motor. Porque eu só mexo com o motor por vez. E ele trouxe isso aí pra ele fazer. Mas ele não tá podendo vir também que ele trabalha com outras coisas. Ele trabalha com motor elétrico até. Mas tá aí. Fiz a parte que deu pra ele aí. Essa parte eu vou deixar pra ele aqui. A parte mais suja, né. A embreagem pra montar também tá ali. O dele. É só guiar e prensar lá na... Igual eu faço na prensa. Prensa lá na prensa. Guia e instala aí. Daí já fica meio caminho andado, né. A gente pode já... Se ele botar o cárter já... A gente já prende ele já no câmbio. Já direitinho. Já sobe no carro o conjunto. E fica faltando a sua cabeçote. Já torquei o cabeçote no carro mesmo. Que fica mais leve pra manusear. Fica mais fácil até. Mas tá aí. Tô mais esperando ele vir agora. Falou que vinha a segunda aí. Hoje é domingo, né. Também ele vem. Vira o brequinho velho. Ele tá aqui. Algumas peças estão aqui. O resto das peças velhas estão aqui. Aqui. A carta dele espalhou. Tá lá na frente da oficina. Ele tá lá do outro lado. O câmbio e o resumo motor tá lá atrás da oficina. Ele é mais bagunceiro que eu. Mas tá aí. Isso aqui eu vou ver no reparador Fiat. O torque aqui. E já informo quando eu pegar lá. A numeração tá folgada. Aqui essa polícia tá suja. Ele tem que lavar. Tem um monte de coisa que ele tem que lavar. Ele vai comprar uns dois cabunizantes aí. Um litro de diesel aí. Fazer a oferta dele. Arrumei um pedaço de EVA aqui, ó. Aí botei por baixo aqui. Agora vai dar certo. Vai ficar melhor ainda. Quer ver? Aí fica. Pode soltar uma tinta no blog, mas eu não lembro. Garoto. Aí. Ficou mais seguro agora. O papelão tava muito, muito balançante. Olha lá. Agora sim. Agora nós temos um instante de montagem de motor. Se vira como dá, né? Fazer o quê? Dá até pra virar o bequinho se quiser aqui. Ó. Deixa eu ver se eu viro aqui. O volante. Olha lá. Tá vendo? Eu não vou virar até embaixo. Porque a opção vai ficar tocando no EVA lá, tá? Aí eu não quero. Então tá. Estamos mais ou menos aqui. Mais ou menos no meio. Mas dá pra ver agora. Aí que eu botei o EVA. Ficou mais macio. Geralmente quando eu vou mexer no chão assim, eu vou botar uma borracha. Mas como não tinha borracha na hora, eu dobrei o papelão aí. Mas agora nós temos um pedaço de EVA doado pelo Sérgio. Juntos, não sei se eu mostrei. Veio junto do coletor aqui. De escape, de admissão. Junta da bomba de óleo, que vem na bomba de óleo. Junta do cárter. Original não usa lá. Junta da tampa de válvulas. Retentor de válvulas aqui. Não sei se está filmando aqui. Fala de novo. No jogo de junta completa aqui veio o jogo de retentores de válvulas. Junta do comando. Junta da bomba de óleo. Retetor frontal. Junta da bomba de óleo também. Já veio no kit lá. Juntas do coletor de emissão. Juntas do coletor de escape. Juntas do cárter. E juntas do superior. Do tampa de válvulas. E aqui embaixo a junta do cabeçote. Tem até a sequência de aperto aqui. Então está aqui o kit dele. Eu usei esse kit aqui. Só. O que eu usei aqui? Acho que eu não usei nada até agora. Porque eu não me lembro não. Olha a mecânica azaiada aí. Olha o dono do carro aí. Esse bicho é meu discípulo. Ele compra carro velho e deixa o carro parado. Só para dizer que tem. Ela está com dor já. E ainda trouxe o irmão ainda. A minha sorte da minha irmã é que ela não é homem. Senão ela estava aqui também. Olha aí. Lavando as peças do bicho. Aqui está o cabeçote do palho. Depois que o dono lavou aí. Ficou assim. Não ficou mais limpo que eu já vi. Mas beleza. Ali embaixo estão os pratos das válvulas. Que eu botei. Igual a esse aqui. É um pratinho. E aqui eu estou colocando os retentores assim. O retentor vem com a guia assim. Essa vermelhinha é a guia. Daí empurra assim. Ele coloca assim. E aí eu desço ele aqui com a chave. Um canhãozinho 10. Olha. Já desceu. Você sente que ele pesou lá embaixo. Aí você tira a guia. E ele fica lá. Claro. É muito melhor levar o cabeçote para o retículo para fazer. Mas aqui como o dono trouxe. E nem ia fazer. É o menos mal. Agora eu vou colocar as molas. Lembrando que se desmontar. Você tem que guardar. A ordem das válvulas. Senão vai dar problema de vedação aí depois. Eu não esmerilhei válvula. Não fiz nada. Não dá problema de vedação depois. Porque ia ter que desgastar a sede. E não dá canseiro. Porque por exemplo. Eu já mandei um cabeçote para o retículo uma vez. E o cara esmerilhou as válvulas. E com o retentor novo. A gente trocou aqui. E continuou dando folga. Porque o retentor novo ficou assim. Fechadinho na haste. Porque a válvula afinou demais. Então tem que pensar nisso aí. Eu não vou fazer nada. Não vou mexer com isso não. Tá? Eu estou trocando o retentor só. Para a gente. Tentar dar uma sobrevida aí. Porque o certo era mandar o cabeçote para a retífica. Lembrando que eu estou fazendo aqui. Ajudando o amigo aqui. De qualquer jeito. Fazendo na tora. Como se fosse fazendo em casa. Porque. Eu estou montando o motor ali no chão. Porque eu estou montando o chão. Estava mexendo com o câmbio aqui. Então. Claro. Não estou fazendo. Não estou fazendo. Serviço porco. Mas poderia ser feito melhor. Para ser feito na mesa. Na estante. Mas dá para montar no chão aí. Você pode fazer na sua casa. E o cara fala assim. É lógico que alguém vai falar assim. Ah, mas isso é mecânico. Isso é profissional. Isso é porco. Tá? Eu não sou mecânico. Não sou profissional. Eu sou porco também. Mas você pode fazer na sua casa. Se você quiser aí. Se você não. Não tem condição. Faz em casa. Ele falou que. Ele me atualizou dos valores ali. Já gastou 4 mil já. No motor. Então. É aquela história. Às vezes. Compensa. Comprar um motor novo. Tá? Vou botar os pratos aqui agora. Ó. Tá aqui ó. Mola. E. Prato superior. Tá? Agora aqui. Tem que encolher essas molas. Para poder botar a trava. Aí. Vai ser outro procedimento aqui. 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 Vai ser outro procedimento aqui.